Quando eu me separar Eu venho a quem me adoro Quando eu me separar Eu venho a quem me adoro Quando eu me separar Eu venho a quem me adoro Quando eu me separar Eu venho a quem me adoro 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 Amém. 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 Oh, bela planta, que vem o nosso mar 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 Amém. Sei para os dias que o infeliz vive, nenhuma longe deste mundo inquieto irá pensar eternamente. Não durmas, desperta, donzela, Vem a triste canção escutar, Vai a lua no céu em caminho, Brilha longe a estrela falar. Quando dorme silêncio na terra, Só meu peito de amor faz vibrar, A canção que só saudade encerra, E que vou desferindo ao luar. A desperta não durmas, donzela, Vem ao menos ouvir meu cantor, A canção maravilhosa e singela, Que cantando eu vou ao luar. Vem 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 ao luar. E vão morrer Olha as abelhas Que ligeiras Correm Tremula Fogem E vão morrer Virgem Voidosa Não entrei A vida Vem ilusões Que não fazem bem Olha as estrelas Que no céu se apagam São como os anjos A mulher também Olha as estrelas Que nos filhos Seus se apagam São como os nossos Ó mulher também Venho de longe, bem longe Somente para te ver Se estás dormindo Se estás dormindo Acorda Vem meu anjo E vão morrer Acorda 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 Venho Venho No céu Tirar Teu Retrado No céu O clã da lua, acorda já que dormes neste belo sonho e daçura. Acorda, chegue a janela, vem ver a lua no céu como é dela. Venho de longe, bem longe, como a andorinha perdida. Venho à procura do ninho, para o descanso da vida. Acorda, já que dormes neste belo sonho e daçura. Acorda, chegue a janela, vem ver a lua no céu como é dela. O clã da lua no céu como é dela. Estante da pátria, sozinho e saudoso, Senhor doloroso, me torna o viver. Em provas alias, alias, cidade, dorida, saudade, o pão acolhido. Em provas alias, alias, cidade, dorida, saudade, o pão acolhido. Senhor, concedem-me em troca das fundas angústias profundas que agora me dá. E posso, meu corpo, que a sorte descerra, dormir na terra, recorda, meu pai. E posso, meu corpo, que a sorte descerra. Por vir da terra, recorda, meu pai. Amém. Amém. Amém.